Detido novamente o drama do tenista Novak Djokovic na Austrália, confira, faltam três dias para o aberto da Austrália e o drama do tenista sérvio Novak Djokovic continua. O correspondente da TV do Jornal da Cidade Online, no Reino Unido, Ivan Kleber, está acompanhando a história de perto e traz atualizações sobre o caso. Autoridades australianas confirmaram que Novak Djokovic será detido novamente após ter o visto cancelado. Pela segunda vez desde que chegou ao país e que o caso retornará à justiça. Djokovic desembarcou na Austrália há uma semana, com atestados médicos que orientam a não tomar a vacina contra a Covid-19. A Austrália tem surpreendido o mundo com medidas cada vez mais autoritárias e brutais, contra quem não segue a lei do passaporte sanitário. Será que Djokovic vai conseguir jogar? E mais do que isso? Sair do país em segurança? E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Djokovic é um herói mundial. Estamos com ele. Apoiamos ele.